Música 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 Chupa, chupa, chupa pra sentar na minha garupa Chupa, chupa, chupa pra sentar na minha garupa Rebola no pau, safada Faz assim, faz assim, faz assim Chupa, chupa, chupa pra sentar na minha garupa Quica na onda da garrafinha Quica na onda da garrafinha Vai senta na onda da garrafinha Quica na onda da garrafinha Rebola na onda da garrafinha Rebola na onda da garrafinha Quica 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 na onda da garrafinha